Você veio por que? Quem convidou? Nós viemos lá do Gajaú, cara. Só com o cara da Peru, o cara saiu fora. Mas quem convidou você? O que movimenta é esse? Calma, mas por que vocês estão fazendo? É uma manifestação, acompanhar. Mas quem convidou, você sabe por que é? Sabe ali, o coordenador ali. Mas não, eu sei, mas você sabe. Se quebrar e fudou. Você sabe o que está acontecendo? Teve um monte de gente aí de vermelho, o que está acontecendo? É a manifestação da CUT, mano. Mas pelo que vocês estão pedindo? Estão querendo tirar Dilma do poder, mano. Vocês estão querendo tirar? Eu estou. Mas a CUT quer tirar? É, meu irmão. Daí vocês joguem aí. E não é o contrário? Eu não sei, cara. Ih, mas a gente está no chupo do... Ah, não tem chupo. E não é o contrário, não? Não. Eu nem sei. Na verdade, nem sei. Quem me chamou por desbacalha? Nem sabe, pessoalmente. Nem sei. Mas eles pagaram alguma coisa? Pagaram. Quantos pagaram? Trinta quantos? Trinta reais por cada pessoa? Cada pessoa. Por tomar essa chupa. Eles chupam pra caralha, irmão. Trinta reais por pessoa? Trinta reais. Tchau. 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 Tchau.